Olá amigos, boa tarde, é sexta-feira, 13 de novembro de 2015, um dia aí que pode ser bom ou ruim, dependendo da sua superstição. Começa agora mais um inédito programa Em Amigos, de número 146, aqui na internet. Eu sou Ricardo Niime, apresentador do programa Em Amigos, que você pode acompanhar através do nosso portal www.eamigos.com.br. Também pode ficar à vontade e acessar o nosso portal de vídeos no YouTube, basta você procurar lá Programa Em Amigos. E também você pode assistir no nosso blog, programaeamigos.blogspot.com.br. Também pode se utilizar nas redes sociais, no Facebook e na nossa página, você procura lá Programa Em Amigos. No Instagram, faça a mesma coisa e procure Programa Em Amigos. E no Twitter, você tem ali o nosso perfil em arroba Programa Em Amigos. E se quiser, pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato arrobaeamigos.com.br. Sexta-feira, 13, né? E começando aí o fim de semana, nós preparamos aí um programa muito especial para você, com todas as atrações culturais, com a nossa agenda cultural repleta aí com as atrações da sexta, do sábado e do domingo, né? Para você não perder nada na sua cidade ou na sua região, né? Desde que esteja aqui dentro da área de abrangência do programa Em Amigos. Então vamos correr com a nossa vinheta de abertura. Veja também as empresas sempre estão dando apoio cultural ao nosso programa Em Amigos. E daqui a um minuto, voltamos com mais Programa Em Amigos aqui na internet. O programa Em Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal. M-Park, arquitetura, design e paisagismo. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos. E-Tec, professor doutor José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade. Estúdio B-Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos. Música 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 Estamos de volta com nosso programa e amigos aqui na internet. Agora no programa e amigos vamos conhecer as atrações musicais para o seu fim de semana aqui nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba, nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e nas micro-regiões Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa música. Música Mini, assessoria contábil e fiscal, oferece música. Música Em Piracicaba, a banda sorocabana Batucada Groove apresenta o especial Seu Jorge Tim Maia e Jorge Benjor nesta sexta-feira às 10 horas da noite na Estação Cultural. Em Americana, os grandes sucessos da banda de reggae 11 e 20 nesta sexta-feira às 10 horas da noite no Espaço Americana. Em Jaguariúna, os grandes sucessos de Ana Carolina mais a participação de Maria Gadu nesta sexta-feira às 10 horas da noite na Red Eventos. Música Em Sorocaba, o festival Team Music na Estrada com shows de Henrique e Juliano, Sorriso Maroto, Naldo e outros artistas neste sábado a partir das 4 horas da tarde na Arena Aires. Em Piracicaba, a banda Os Republicanos apresenta o show no País dos Mutantes e Secos e Molhados neste sábado às 8 horas da noite no Teatro do Sese Piracicaba. Em Campinas, os shows de Tulipa Ruiz mais Emicida, neste sábado às 10 horas da noite no Campinas Hall. Música Em Amparo, a festa Primeiro Amparo Musical neste domingo às 2 horas da tarde no Jardim Público. Em Jundiaí, os shows do trio Vila Beigas mais o grupo Misturaí neste domingo às 5 horas da tarde no Cochabamba Lounge Bar. Em Americana, a Orquestra Sinfônica de Americana convida o Corda e Coral Vocalis para o concerto Grandes Momentos da Ópera neste domingo às 7 horas da noite no Teatro Municipal Lulu Benenkasi. Música Foi um oferecimento de M Park Arquitetura, Design e Paisagismo As outras atrações musicais você confere na nossa nova Agenda Cultural. Acesse o nosso portal lá www.eamigos.com.br Dê uma olhadinha na nossa Agenda Cultural e fique por dentro de todas as atrações musicais no seu fim de semana, da sexta, do sábado e do domingo com a nossa Agenda Cultural. E agora no programa é Amigos continuando a mostrar a nossa Agenda Cultural vamos estar falando um pouco sobre as peças e os espetáculos teatrais que estão em cena aqui nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com o nosso Teatro. Música Zero quilômetro multimarcas veículos novos e seminovos oferece Teatro Em Campinas, a Companhia Barbixas de Humor apresenta o espetáculo de improvisação teatral Improvável nesta sexta-feira às 8 horas da noite no sábado às 9 da noite e no domingo às 6 horas da tarde no Teatro Brasil Quirim no Shopping Guatemi Em Campinas, a atriz Grace Janoukos ao lado dos atores Darwin Demarck e Rita Muray no espetáculo Grace Janoukos recebe na temporada até o dia 29 de novembro de 2015 às sextas-feiras e sábados às 9 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite no Teatro Amil no Parque Dom Pedro Shopping Em Sorocaba, o fenômeno da internet Winderson Nunes apresenta o show comedy nesta sexta-feira às 9 horas da noite no Teatro Municipal Teotônio Vilela Em Campinas, o espetáculo de humor Seleção do Humor Stand-Up até o dia 28 de novembro ao sábado sempre à meia-noite no Teatro Amil no Parque Dom Pedro Shopping Teatro Foi um oferecimento de E-Tec professor Dr. José Dagnoni ensino médio e técnico gratuitos de qualidade As outras peças e os outros espetáculos teatrais que estão em cena você confere na nossa nova agenda cultural dá uma olhadinha lá veja só como ela está mais bonitinha mais interativa então você tem toda lá a relação de tudo o que acontece nas regiões de abrangência do programa e amigos e para encerrar a nossa agenda cultural vamos conhecer as outras atrações culturais como festas que acontecem neste fim de semana na sexta, no sábado e também no domingo aqui nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo Moxiguaçu e de São João da Boa Vista com a nossa agenda cultural Estúdio B Design conceituação, projeto e desenvolvimento em designer de produtos oferece agenda cultural A primeira festa do esporte de Americana é um evento coletivo de várias modalidades esportivas da cidade na escola de goleiros Camisa 1 nesta sexta-feira às 7 horas da noite com a entrada franca Em Itatiba a festa sexta é mulher VIP com lista com shows da dupla Santa Fé e Cristiano nesta sexta-feira às 10 horas da noite no Sossega Madalena Acústic Bar Em Nova Odessa a festa Ladies First com o grupo Boleiros mais DJ nesta sexta-feira às 10 horas da noite no Canto Bar Em Piracicaba a festa sexta Marcena com a dupla Denis Tomás e o DJ Gui Morello nesta sexta-feira às 11 horas da noite na Marcenaria Ainda em Piracicaba a festa a rocha universitária com shows de Thiago Feoli nesta sexta-feira às 11 horas da noite na Cachaçaria São Joaquim Em Americana a festa sexta universitária com shows de Caio Fonseca Gustavo Menk e grupo Toda Hora mais DJ Resident nesta sexta-feira às 11 horas da noite na Diamond Americana Na estância de Itu a primeira Fatec Gastronômica Cultura Rural de Itu e Região neste sábado das 10 da manhã às 4 horas da tarde no Espaço Fábrica São Luís Em Piracicaba o evento gastronômico Monte Alegre Food and Music Festival neste sábado e domingo das 11 da manhã às 9 horas da noite na Capela Monte Alegre Em Montemor o primeiro encontro de food trucks neste sábado e domingo da meio-dia às 8 horas da noite na Avenida Ayrton Senna Na estância de Itu a edição especial de 19 anos da Experience Festival neste sábado a partir das 6 horas da tarde na Arena Maeda Em Limeira a festa gastronômica Chefes no Parque neste sábado às 8 horas da noite e no domingo a partir das 11 e meia da manhã no Parque Cidade Limeira Em Itatiba o baile do Havaí do Itatiba Esporte Clube neste sábado a partir das 10 horas da noite no Itatiba Esporte Clube Em Piracicaba o evento de Hopi o segundo encontro piracicabano de Fusca e derivados Dropped Vox neste domingo a partir das 7 e meia da manhã no Parque do Engenho Central Em Piracicaba a festa do quarto aniversário do Samba Daninha neste domingo a partir do meio-dia no Espaço Aras Em Americana a festa Sunset Ferreirinha com Justi em Casdu Jota Oversight e Billy Baker neste domingo às 4 horas da tarde no Boteco do Ferreirinha Agenda Cultural foi um oferecimento de Projeto e Amigos Impacto Social pelo Audiovisual na Comunidade As outras festas da nossa Agenda Cultural você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Fique por dentro de todas as atrações culturais do fim de semana que acontecem na região de abrangência do Programa e Amigos com a nossa Agenda Cultural Agora no Programa e Amigos chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos a homenagem aos aniversariantes da semana então vou rodar aí a nossa vinheta de rede social divulgue a sua marca os seus produtos e os seus serviços no Programa e Amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece rede social Alegria 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 Os parabéns do Programa e Amigos aos aniversariantes da semana desta sexta-feira 13 de novembro de 2015 é para a nossa amiga a Karen Pantojo da cidade de Sorocaba no sábado 14 de novembro de 2015 os parabéns do Programa e Amigos vai para o nosso grande amigo o Josafá Ferreira dos Santos que está morando na cidade de Fukuroi no Japão que eu conheço desde os tempos que morei lá e trabalhei na Bridgestone na cidade de Watley que é do lado então parabéns também a nossa amiga Mara Marque da cidade de Bauru que eu conheço desde os tempos de Unesp lá na cidade também de Bauru também ao Pedro Benedito de Campos Mentes da cidade de Americana todos vocês parabéns e muitas felicidades e no domingo feriado de 15 de novembro de 2015 os parabéns do nosso programa e Amigos vão para os nossos amigos a Francine Ramos da cidade do Guarujá também o Geraldo e a Amatoj da cidade de Piracicaba que eu conheço desde os tempos de clube nipo brasileiro também na cidade de Piracicaba também o Lucas Maçom da cidade de Presidente Prudente também o Lúcio Claudel ali da cidade de Nova Odessa também a jovem Maria Vitória da cidade americana e a Silvia Gavioli também da cidade americana a todos vocês e você que não faz parte das nossas redes sociais mas está aí fazendo aniversário nesse fim de semana parabéns e muitas felicidades rede social foi um oferecimento de programa e amigos do Ricardo Neymi na internet o programa e amigos de número 146 desta sexta-feira 13 de novembro de 2015 está chegando ao seu final quero muito agradecer a sua audiência o seu carinho com o nosso programa e amigos e conto com vocês segunda-feira semana que vem com mais inédito programa e amigos na internet e fico aqui e desejo a você a sua família e os seus amigos um ótimo fim de semana e graças a Deus hoje já é sexta-feira e aí e aí e aí e aí e aí e aí O programa E Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal M Parque, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos